Américo Show, a máquina forroseira do Brasil, muitas emoções, aqui começa uma nova história e você faz parte dela. A festa continua, o forró não pode parar, ao som do Américo Show, a máquina forroseira do Brasil, adrenalina sem limites, mostrar que é capaz de inovar. E ter certeza que sempre vai ser lembrado como a máquina forroseira do Brasil, é show papai. Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu vou ter meu amor, porque é meu filho. Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu vou ter meu amor, porque é meu filho. Oh vem que cá, vem que cá, vem jogando esse vitor, prepara, volte e faça, isso só contou. Oh vem que cá, vem que cá, jogando esse vitor, prepara, volte e faça, baixa aí, vai, vai. Oh Juliana, o que tu quer de mim? Oh Juliana, o que tu quer de mim? Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu vou ter meu amor, porque é meu filho. Oh Juliana, já falei que eu vou ter meu amor, porque é meu filho. Oh Juliana, o que tu quer de mim? 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 Volta pra lá, volta pra cá Volta pra lá, o porró só é gostou Volta pra lá, volta pra cá Pode beijão, vá Só é gostou quando eu começar Ai, 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 ai Só não gosta quem não quer De folhegem de mulher Eita, lasqueira, meu filho Que fugazinha de mulher A garota do cura do hierro no meca que eu vi Ressome, eu ó leite em perto e posso dizer que eu em ti Ressome, a garota do cura do hierro no meca que eu vi Ressome, eu ó leite em perto e posso dizer que eu em ti Ressome, como é que eu... Isso é cachaça, como é que a vida Fiquem tu, qual te abençal? Eita, barajó, Sinto essa criatura se diz É sorriso e não basta criar tudo, vem comigo e vai Sobe, sobe, sobe minha, sobe, sobe, sobe minha Sobe, sobe, sobe minha, sobe, sobe, sobe minha Sobe, sobe, sobe minha Sobe, 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 sobe minha Sobe, 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 so Vamos lá Pra te falar tão bonito, me cansar com tudo é nó Só quer pegar, pegar, vai Para preto, para preto Eu te falei, não, não, sim Eu sou caçado, não vou me separar Só por causa de uma lavadinha A piriquete, toda lavradinha Pra te falar tão bonito, me cansar com tudo é nó Me cansar com tudo é nó Só quer pegar, pegar Pra te falar tão bonito, me cansar com tudo é nó Só quer pegar, pegar Eu te falei, não, sim Eu te falei, não, sim Eu te falei, não, sim Pra te falar tão bonito, me cansar com tudo é nó O rei, que churrada, a lo sonora Vai comigo